Que alegria quando a gente pode estar junto aqui. Não é bom isso daqui? A gente sabe que esse culto de quarta-feira não é um culto para todo mundo. Tem muita gente que estuda à noite, tem muita gente que trabalha até tarde. Tem muitas pessoas que têm uma dinâmica mais complicada durante a semana. Mas esse momento gostoso, para nós que estamos aqui, para a gente que Deus deu essa bênção, essa graça de nós podermos estar aqui. De a gente parar um pouco aquele tumulto, aquela correria da semana. E ter um momento com Deus, ter um momento de comunhão com o Senhor. A gente dá uma reabastecida para enfrentar o restante da semana e sobreviver até o próximo sábado. E assim Deus vai cuidando de nós e vai nos alimentando dia a dia, momento a momento. Sabe uma daquelas coisas que tem tudo para dar errado e de repente dá certo? Eu vou contar essa história para vocês, mas antes eu queria ler com vocês. Marcos, capítulo 6. A você que nos acompanha pela internet aí, que bênção ter você com a gente. Onde você estiver, em Aracaju, em Manaus, no Japão. Então, é muito bom ter você com a gente aqui, que Deus te abençoe. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco aqui. Marcos, capítulo 6. A partir do verso 30. Marcos 6, a partir do verso 30. A Bíblia diz assim, os apóstolos se reuniram com Jesus e começaram a lhe relatar tudo o que tinham feito e ensinado. Só um pouquinho. Vocês lembram que Jesus, em um momento, enviou os discípulos para pregar. Já leram isso aqui na Bíblia? Jesus começou a trabalhar com os discípulos. Jesus começou a ensinar-lhes e houve um momento que Jesus os enviou para que eles pregassem. Isso faz parte do processo do discipulado. Você ensina, você envia, o discípulo vai, experimenta um pouco, volta, faz observações. Você vai ensinando coisas novas. Na faculdade de teologia, sim. A gente vai tendo classes, daqui a pouco eles enviam para uma igreja. A gente ajuda um pouquinho, volta lá, traz observações, traz ideias, traz perguntas, dúvidas. E aí eles vão trabalhando, daqui a pouco envia de novo. Quando chega no segundo semestre do terceiro ano, aí a gente sai, fica o semestre inteirinho fora da faculdade. em projetos de evangelização, e aí volta para terminar o quarto ano, e volta com uma porção de perguntas. E foi isso que Jesus fez com os discípulos. Então, agora, eles voltaram, eles se reuniram com Jesus, e começaram a contar para Jesus, tudo o que eles haviam feito, e tudo o que eles haviam ensinado. Só que quando os apóstolos voltaram, e estavam os apóstolos com Jesus de novo, aquele grupo grande. Então, você imagina, aqui estava o orador da voz da profecia, o orador do está escrito, o arauto do rei, estava tudo junto. Juntou a trupe toda aqui. Juntou Jesus e todos os apóstolos. E a Bíblia diz assim, no verso 31, havia muita gente. Tinha uma multidão de pessoas indo e vindo, entrando e saindo, perguntando. E era tanta gente que chegou ao ponto de que eles não conseguiam fazer o quê? Eles não conseguiam nem comer. Então, Jesus olhou para os discípulos e disse assim, Venham comigo para um lugar deserto. E façam o quê? E descansem um pouco. Repousai um pouco. Eu queria que você entendesse esse chamado. De Deus, para de vez em quando, a gente se afastar da confusão. Para de vez em quando, a gente se separar do tumulto. Nós vivemos em um mundo que é muito confuso, um mundo que é muito agitado, um mundo que é muito barulhento. E de vez em quando, Deus olha para mim e para você e diz assim, Vamos sair à parte. Vem descansar um pouquinho. Vem repousar um pouco. Vamos nos separar um pouco. Eu vivi essa experiência, foi quando eu tinha tudo para dar errado. E Deus pôs a mão e no fim tudo deu certo. Eu trabalhei quase 15 anos no departamento de jovens. Eu trabalhei em duas associações e trabalhei em duas uniões. E quando a gente trabalha em escritório, trabalha em departamento, a gente sempre atende um território muito grande. Eu trabalhei no interior de São Paulo e eu atendia em torno de 80 cidades no interior de São Paulo. Depois eu fui para a União Central, ali, ainda em Artur Nogueira. E dali da União Central, nós atendíamos dez associações e missões, dez campos, nos estados ali de São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul. Não, Mato Grosso do Sul não. Era São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e o Distrito Federal. Era um território grande, tinha que viajar com muita frequência. Depois nós mudamos para o Mato Grosso. Aí eu atendi o estado do Mato Grosso para visitar algumas igrejas ali. Cheguei a passar 15 dias viajando de carro para ir até a ponta, até a Ijuína, divisa com Amazonas, rodando ali quase 2 mil quilômetros em estrada de terra. Depois dividi a União Central, fui para a União Centro-Oeste, em Brasília. E de lá a gente atendia todo aquele centro-oeste, mais o Mato Grosso do Sul aqui. E era muita viagem, muita viagem. Às vezes eu passava dez dias, quinze dias viajando, chegava dois, três dias em casa e viajava para mais uma semana fora. E os meus filhos eram pequenos. E a gente sentia falta de conviver mais. Eu sempre trabalhei muito na ideia de que eu ficava um período fora, a hora que eu voltava, podia ter o que tivesse no escritório. Eu gastava um tempo com eles, com a família, com os filhos. Eu precisava pastorear meus filhos também. E, embora eu tomasse esse cuidado, de sábado, eu não tinha, assim, eu não conseguia ir à igreja com eles. Porque eles frequentavam uma igreja e eu estava sempre por aí. E, às vezes, furava um compromisso, mas já tinha uma lista de igrejas e de associações esperando que a gente fosse dar um curso, fosse dar um treinamento, fosse pregar, fazer uma atividade ali. Mas, teve uma vez, eu trabalhava na União Centro-Oeste, lá em Brasília. E, na quinta-feira à noite, eu estava indo para casa, eu ia viajar na sexta-feira cedinho. Ia pegar o voo sete horas da manhã, sete e meia da manhã. E o departamental de jovens da associação onde eu ia atender me ligou e disse Paulo, olha, a gente teve uma situação aqui administrativa e nós tivemos que cancelar o treinamento que íamos fazer esse final de semana. Então, peço desculpa não ter te avisado antes, peço desculpa cancelar em cima da hora, sim, mas você não precisa ver esse final de semana. E eu cheguei em casa, olhei para a Simone e ela falou Você vai arrumar a mala agora? Eu falei, não, não vou arrumar a mala agora. Aliás, eu não vou arrumar a mala. Ele falou, como assim? O pastor acabou de me ligar e disse que eu não preciso viajar amanhã cedo. Falei, ai, que legal, e o que nós vamos fazer? Eu falei, eu, uma coisa eu já sei que eu vou fazer, eu não vou contar para ninguém que cancelou aquele evento. Porque eu entendo que nós estamos precisando de um tempo em família. Deus está nos dando esse tempo para nos separar um pouco. Eu lembrei desse texto. Vim te apartai-vos um pouco. Vamos para um lugar deserto. Repousai. E ela falou assim, e nós vamos para onde? Eu falei, nós vamos acampar. Faz tempo que a gente não acampa com as crianças. Eu gosto de acampar, as crianças gostam de acampar, nós vamos acampar. Eu falei, vamos acampar onde? Eu falei, não sei, a gente vai acampar. Na sexta-feira, eu passei a manhã toda ligando para os líderes de desbravadores, pedindo dicas e informações de camping onde eu podia levar a minha família. Ninguém me indicou nada e disseram assim, olha, cuidado com esses campings aqui na região de Brasília. Tem muito camping aqui que não é ambiente familiar. E eu só fiquei mais apavorado. E não sabia para onde ir. Depois do almoço, eu precisava sair do escritório, eu precisava ajeitar as coisas. Já eram quase mais de duas horas da tarde. E eu não tinha nenhuma indicação. E eu fiz a coisa mais absurda que se pode fazer para quem quer acampar com a família. Eu entrei no Google ali, na página de busca, e digitei assim, camping em Brasília. E na hora que dei o Enter ali, sai aquela lista de coisas assim, eu imprimi a lista. Peguei a lista, coloquei dentro do carro, fui para casa, colocamos barraca, saco de dormir, os apetrechos de acampamento ali. E saímos, eu falei, bem, vamos correr porque eu tenho que abastecer o carro ainda antes do pôr do sol. E a gente tem... E ela olhou para mim e falou, e nós vamos para onde? Eu falei, nós vamos para um lugar dessa lista aqui. Ela falou, como assim? Eu falei, não, nós vamos para cá, fica tranquila. Se Deus está dando isso aqui para a gente, Deus vai guiar. Ela falou, mas como é que a gente sai de casa sem saber para onde vai? Eu falei, não, deixa quieto, Deus vai guiar, Deus vai conduzir isso aqui. E aí eu parei no posto para abastecer o carro. E eu ia descer ali para abastecer e ajeitar tudo. A hora que eu ia descer, eu olhei a lista na mão dela, tudo igualzinho ali, mas uma daquelas linhas iguais, ela saltou assim, ela veio para os meus olhos assim. E eu apontei e falei, amor, liga para esse camping aqui enquanto eu abasteço o carro. Ele falou, mas por que esse? Eu falei, não, liga para lá. E eu insisti e saí, o frentista veio, abasteceu o carro, paguei ali. E a hora que eu voltei para dentro do carro, eu falei, você ligou? Ela falou, liguei e não entendi nada que o homem falou. Ele falou tudo enrolado, tudo confuso, eu não entendi o que ele falou. E ele também falou que não é camping. Eu falei, ah, tá bom, então a gente vai para outro lugar. Não, liga você. Eu falei, não, você acabou de ligar, você já falou que não é. Não, mas liga, eu não entendi direito. Aí ela insistiu comigo. Primeiro eu insisti com ela, agora ela insistiu comigo. Aí eu peguei o celular, liguei. E quando o sujeito atendeu, eu entendi por que ela não tinha compreendido, não tinha conseguido conversar direito com ele. Um sotaque bem goiano assim. Para quem já andou um pouco pela região de Goiás, conhece o sotaque goiano, um sotaque carregado, que pelo telefone eu senti o hálito de piqui dele. Você via logo que era um baita de um comedor de piqui. Só tem dois tipos de ser humano no mundo, quem ama piqui e quem odeia piqui. Eu estou no grupo que ama, eu gosto muito de piqui. Mas ele... E aí ele explicou, eu falei, olha, eu tentei explicar para a sua esposa, mas eu acho que ela não entendeu. Eu tenho um lugar ali na região de Pirinópolis, perto de Brasília ali, já em Goiás. E é um lugar que tem trilhas, tem cachoeira. Eu fiz uma casa de pedra lá, ela não tem parede, eu só fiz as colunas de pedra e o telhado. Tem um fogão a lenha. E assim, eu trabalho tanto pegando hóspedes nas pousadas de Pirinópolis e levando para fazer o day use, para conhecer as trilhas, tomar banho de cachoeira. E eu fiz também uma área de camping, mas ninguém quer acampar lá. Porque o lugar lá não tem energia elétrica. É tudo escuro. Não pode acender fogo, porque é uma área de preservação ambiental. Então, não pode fazer churrasco lá, porque senão é perigoso que se pegar fogo na mata lá, não pode. Não pode fazer barulho, não pode ligar som alto. Não pode ficar fazendo arruaça. E aí ninguém vai, nunca ninguém quis acampar lá. Aí eu virei para ele no telefone e falei, o senhor não entendeu, é isso que eu estou querendo. Ele falou, é sério que o senhor quer acampar desse jeito? Eu falei, é sério. Ele falou, olha, só que o senhor não pode cozinhar, o senhor vai ter que comer a comida que o meu caseiro faz lá, que ele já faz lá para o grupo. É uma comida feita no fogão a lenha. Eu falei, sim, mas está tudo certo, está tudo ótimo ali. E aí ele indicou para a gente onde que era, pegamos a estrada, chegamos lá, já tinha entrado o pôr do sol, já estava escuro. E eu falei, olha, nós não vamos montar barraca agora, não. Eles autorizaram a gente a dormir naquela casa de pedra, aquela noite. Tiramos só sacos de dormir. Fomos para a parte mais alta da casa, tudo sem parede, tudo aberto. Aqui em Curitiba não dá para dormir assim, né? É muito frio, mas em Goiás está ótimo, isso aqui não tem problema nenhum. Nós dormimos ali e no sábado de manhãzinha acordamos com um nascer do sol dos mais lindos que eu já vi até hoje. A gente chegou à noite, já estava escuro, sem energia elétrica, não dava para ver nada. Nós estávamos no alto de uma montanha. E a casa no alto ali. E dava para um vale enorme. E o sol nascia lá na pontinha, lá embaixo no vale. Era lindo, lindo. Eu deitado no saco de dormir, fiquei olhando aquele nascer do sol e algumas lágrimas começaram a correr dos olhos. Agradecendo a Deus. Quando eu olhei do lado assim, a família toda estava olhando e também tinha lágrimas nos olhos. Por aquele presente que Deus nos deu. O Tiago tinha uns 5, 6 aninhos de idade. A Stephanie tinha 10 anos de idade. E ali nós cantamos. Louvamos ao Senhor. Fizemos o nosso primeiro culto daquele sábado. E aí o caseiro veio e falou, olha, agora vocês precisam desocupar aqui, porque daqui a pouco o homem vai chegar com os turistas aí. Nós saímos dali e montamos, rápido armamos a nossa tenda, a nossa barraca. E aí aquele senhor chegou com os hóspedes, me cumprimentou, ficou feliz da gente estar ali. E olhou para mim e disse assim, o senhor quer ir com a gente? Nós temos quase, acho que 4 ou 6 trilhas. Uma trilha para cá, outra para lá, para lá, para lá. O senhor quer nos acompanhar? Eu falei, não, fique à vontade. E eu fiquei olhando que trilha que ele pegou assim, peguei outra trilha do outro lado. E ele foi com aquele povo todo para um lado e eu fui com o meu povinho para o outro lado. E andamos numa trilha, um lugar bem bonito assim, chegamos numa cachoeira linda, linda, linda. Ali nós sentamos, cantamos de novo, louvamos ao Senhor. Fizemos outro culto ali. Voltamos dali, aquela comidinha feita no fogão a lenha, a horta ali do lado da casa de pedra, tudo fresquinho, tudo orgânico. Ele pegou tudo ali para servir na hora. Vocês não se esquentem com esses fogos não, que é o lançamento da árvore de Natal ali na... na 15 de... 15 do quê? Hã? É isso aí, 15... Hã? Vocês entenderam onde é, não é? Sabe onde é a árvore de Natal de Curitiba? Então, eles estão inaugurando a árvore de Natal, porque tem os fogos ali. Mas aí, nós voltamos, almoçamos ali, depois do almoço, o sujeito pegou uma trilha com o grupo para cá, eu peguei outra trilha com o meu grupo para o outro lado, assim. Achamos outra cachoeira, fizemos outro culto ao Senhor, passamos um sábado maravilhoso. No domingo, a gente voltou em algumas dessas cachoeiras agora para tomar banho. Fizemos outras trilhas, e nós passamos um final de semana delicioso. Delicioso. Quando nós estávamos voltando para casa, no domingo de tardezinha, todo mundo contente, no carro, cantando, e o Tiaguinho, com 5, 6 aninhos de idade, virou para mim e disse assim, pai, esse é o melhor dia da minha vida. Sabe de uma coisa, pai? Quando eu crescer, eu vou casar. E eu vou ter dois filhos, um menino e uma menina. Porque eu quero fazer com os meus filhos o que você faz comigo e com a Tete. Eu fiquei muito grato a Deus por aquilo. Tinha tudo para dar errado. Deus pôs a mão, e tudo deu certo. Deus já deu oportunidade de a gente viajar muito. Mas até hoje, todos nós lá em casa, especialmente as crianças, eles se lembram desse final de semana como tendo sido um dos melhores da nossa vida. E tudo o que nós fizemos foi sair um pouquinho. E ter momentos de paz e de comunhão com Deus. Se você abrir a Bíblia no primeiro livro dos reis, capítulo 19, você lembra o que aconteceu em 1º reis 18? Qual é a história que é narrada em 1º reis, capítulo 18? Do monte? Monte Carmelo. Foi quando Elias mandou que construíssem dois altares, um para Deus, um para Baal. e os profetas de Baal passaram o dia orando ali e não aconteceu nada. E Elias então orou e Deus consumiu o altar e a água e o sacrifício e as pedras e tudo o que tinha ali. Naquele dia, Elias destruiu a adoração a Baal. O povo, Elias e o povo, eles mataram os profetas de Baal, quatro santos profetas. o nome do Senhor foi exaltado. Eu fico imaginando a sensação de Elias quando tudo isso aconteceu. A próxima narrativa, a próxima expressão que a Bíblia usa sobre Elias, aqui no capítulo 19, no verso 3, diz assim, e Elias teve o quê? Elias teve medo. Como é que pode um negócio desse? Depois do sujeito presenciar tudo o que Deus fez, agora ele soube que o rei Acabe tinha falado com a mulher, com a Jezabel, e agora ele ficou com medo. E ele fugiu de medo. E a Bíblia diz que ele entrou num deserto. Elias teve medo, fugiu para salvar a vida e em Berseba de Judá, ele deixou seu servo, entrou no deserto, caminhou por um dia no deserto, chegou embaixo de uma árvore chamada Giesta, sentou-se debaixo dessa árvore e orou pedindo o quê para Deus? Hã? Que coisa impressionante, Elias orou pedindo a morte, Senhor, eu já vivi muito, chega, está bom até aqui, cansei de ser perseguido, deixa eu perguntar, alguma vez da sua vida você se sentiu tão sobrecarregado, tão cansado, que chegou a pedir a morte? desejar a morte? Graças a Deus, ele não faz essas bobagens que a gente pede para ele fazer, não é? Ao invés de dar a morte que Elias pediu, o que Deus deu para Elias? O que Deus deu? Comida, e boa comida, deu comida, deu água, e aquela comida era tão boa que a Bíblia diz que com a força daquela comida, Elias caminhou quanto tempo? 40 dias e 40 noites, até que finalmente ele chegou ao monte Oreb, também conhecido como monte de Deus, ele chegou ao monte de Deus, ao monte Oreb, isso está no verso 8, então Elias se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias, 40 noites, até chegar ao Oreb, o monte de Deus, verso 9, quando ele chegou ali no monte Oreb, para encontrar com Deus, o que é que ele fez? Entrou numa caverna? Desculpa gente, mas olha, se a gente usar uma expressão bem atual, Elias era um mané, não era não? Não era um mané? Ô sujeitinho, né? Olha, tudo que Deus fez, e ele foi para o monte para encontrar com Deus e se escondeu na caverna. E por que ele se escondeu na caverna? Porque ele ainda tinha medo. Ele ainda não entendeu o que Deus podia fazer por ele. Deus podia olhar para Elias dentro daquela caverna e falar assim, chega, ele queria morrer, deixa ele na caverna até ele morrer. Mas não foi isso que aconteceu. Em seguida a Bíblia diz assim, ainda no verso 9, então a palavra do Senhor veio a Elias e perguntou, Elias, o que é que você está fazendo aqui nessa caverna? E Elias reclamou, questionou, ah Senhor, eu estou sozinho, só eu sobrei, como Elias só você sobrou? Olha tudo que aconteceu no Carmelo, olha tudo que eu fiz, olha quanta gente esteve do teu lado, eu ainda tenho esse monte de gente que não se dobrou perante Baal? e no verso 11, então Deus diz assim, agora saia, saia dessa caverna e suba no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Elias saiu e a Bíblia diz então que veio um, não, antes do terremoto veio um, um vento fortíssimo, veio um vento muito forte, esse vento era tão forte que rachou o monte, rachou a montanha no meio, despedaçou as pedras que estavam ali, e em seguida a Bíblia diz assim, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento veio terremoto, tremeu tudo, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto veio um fogo, algumas versões dizem assim, um fogo avassalador, mas o Senhor não estava no fogo, depois do vento, depois do vento, terremoto, depois do fogo, verso 12 finalzinho, então veio um, um sicil, algumas versões dizem uma brisa suave e Deus falou com Elias, se Deus falaria com Elias de maneira mansa, se Deus falaria com Elias na tranquilidade da brisa mansa e suave, por que houve estas manifestações de Deus? Em teologia nós chamamos isso de teofania, sabe o que é teofania? É uma manifestação de Deus, três teofanias, três manifestações de Deus, um vento muito forte, um terremoto muito grande, um fogo consumidor, por que Deus se manifestou desse jeito antes? Ele queria amedrontar Elias, sim ou não? Ele fez isso para ameaçar Elias, sim ou não? Lembra comigo, Elias tinha medo, então Deus disse, Elias, você tem medo do que? olha o meu poder, sabe filhos, Deus ele se faz muito grande, Deus se faz muito grande e muito poderoso para cuidar e proteger dos seus filhos, e então Deus se faz pequeno, para nos abraçar e falar conosco. A primeira mensagem que eu recebo daqui é que eu não preciso ter medo, não conte para Deus o tamanho dos seus problemas, conte para os seus problemas o tamanho do seu Deus, não há o que temer, Deus é quem cuida de mim e quem cuida de você, mas a segunda coisa que eu preciso entender, é que Deus vem falar conosco nos momentos mais tranquilos da vida, ele não fala no fogo, ele não fala no terremoto, ele não fala na ventania, ele não fala nos rojões que explodem por aí, a nossa vida é muito agitada, a gente acorda cedo e deita tarde, a gente dorme pouco e acorda cansado, a gente já acorda atrasado para o trabalho, sai correndo, é trânsito, é gritaria, é molecada pulando no banco de trás, e chega no trabalho, já é telefone tocando, e cliente chamando, patrão, e chefe, e você vai para o restaurante, aquela barulheira dentro do restaurante, e você volta para casa, e aquele monte de coisa para fazer, e ainda está a televisão ligada, e tudo que é computador, tablet, smartphone, tudo ligado, cada um no seu Netflix, cada um assistindo a sua série, com o seu fone de ouvido entalado lá dentro da orelha, assim, ninguém fala com ninguém, é barulheira, o tempo inteirinho, e a pergunta é, quando é que eu e você paramos, para ouvir Deus? Eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem uma luta violenta para tentar convencer a gente de parar uns 10, 15, 20 minutos de manhã, para ler alguma coisa, e falar com Deus e orar, o que a gente mal consegue é despejar um monte de coisa para Deus, Senhor, aqui está minha vida, aqui estão meus problemas, aqui está minha preocupação, está tudo na tua mão, muito obrigado, sai correndo e embora, e aí, pera lá, e quando é que eu ouço Deus falar? Você imagina alguém que liga para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, e olha, eu estou aqui, meu carro está quebrado, está tudo errado, eu não sei mais o que fazer, e desliga o telefone, a pessoa ficou do outro lado sem saber nem onde você está. Por isso, de vez em quando, Deus diz para mim e para você, filho, vamos sair desse barulho? Vamos sair dessa confusão? Vim depois e aqui é Taivos. É pousar aí um pouco. vamos sair para um cantinho sossegado. Eu quero conversar com você. Eu quero ouvir, eu também quero falar. Quero que você conheça, reconheça, que você entenda a minha voz. todos nós precisamos de um refúgio. Todos nós precisamos de momentos a sós com o Senhor, nosso Deus. Esse culto pode ser um momento desse. Por isso, não é um culto para a multidão. mas é um momento que Deus olha para mim e para você, filho, vamos conversar um pouquinho. Eu não sei quantas vezes por semana você se refugia para o seu cantinho de oração. Eu não sei quantas vezes na sua vida você já parou sem fazer nada, sem falar nada, sem pensar nada. A Bíblia diz que Jesus passava as noites em comunhão. Ele subia nas montanhas. E sabe por que ele subia nas montanhas? Só por causa da vista. A vista era agradável. A paisagem é bonita, a noite perto do mar da Galiléia. Os barquinhos lá no meio do mar com lamparina acesa. A gente não gosta de parar no mirante. Eu não sei quantas vezes você já andou no meio das árvores em um bosque. Conversando com Deus, não falando nada, olhando. deixando Deus falar com a gente. Deus nos chama para conversar um pouco. E faz tão bem. E você vai perceber que esses serão os momentos mais marcantes da sua vida. quem sabe hoje eu e você como Samuel garotinho possamos responder ao Senhor fala Senhor. Fala porque o teu servo ouve. que o Senhor fale sempre comigo. Que o Senhor fale sempre com você. Que nós estejamos sempre atentos para ouvir a voz do nosso Senhor. Ele está ansioso por nos conduzir, Ele está ansioso por nos guiar. experimenta de vez em quando sair do meio da turba. Deixa o fogo para lá, deixa o terremoto para lá. Deixa os rojões para lá. Presta atenção na brisa mansa, ouça a voz do Senhor. E Deus sempre estará nos guiando. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado Senhor porque o Senhor fala conosco. O Senhor sabe que nem sempre a gente para para ouvir. Quase nunca a gente para para ouvir. Mas é muito bom saber que o Senhor não desiste de nós, o Senhor continua falando, Senhor nos ensine a ouvir a tua voz. Nos ensine a viver momentos de paz e de comunhão ao teu lado. Senhor Deus, estenda a tua mão sobre cada um de nós. Nos dê a tua paz, a tua salvação. Nos oriente sobre as coisas que devemos fazer ou que não fazer. Que cada dia nós sejamos sim cada vez mais semelhantes a ti, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de em paz nos encontrarmos. Que a tua mão repouse sobre cada um de nós aqui hoje. Que a tua mão repouse sobre cada um dos nossos amigos e amigas que nos acompanham à distância. Mas que sejamos cada dia mais semelhantes a ti, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. 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 Amém.